Dois times que são ajudados pela arbitragem? O Flamengo e o Atlético de Inglaterra. Irmão, quais são os dois times mais ajudados pela arbitragem? Com certeza no futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians. Não tem, né? Não tem. Chega a dar nojo. Dois times que você acha que são ajudados pela arbitragem? Isso tá fácil, né mano? Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians? Diz aí dois times que você acha que são ajudados pela arbitragem? Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians? Com certeza. Dois times que são ajudados pela arbitragem? Flamengo, eu vou falar três. Corinthians e Santos. Mano, me diz aí dois times que você acha que são ajudados pela arbitragem? Flamengo e Galo. Andrezão, me diz aí. Dois times que você acha que são ajudados pela arbitragem? Ah, essa é fácil. Flamengo e Corinthians, não tem erro. Me diz aí. Dois times que você acha que são ajudados pela arbitragem? Bom, é bem claro, né? Flamengo e Corinthians. Três jogos...